Canal Aula de Biscuit, inscreva-se! Olá pessoal, hoje eu vou trazer para vocês uma dica de como recuperar uma massinha de biscuit que já esteja assim bem velhinha, bem dura, tá vendo? Essa daqui já está bem emborrachada, eu não consigo mais manipular e essa massinha tem recuperação e eu vou mostrar para vocês como é que eu faço. Na verdade, eu tenho duas opções, você trabalhar com o micro-ondas ou você trabalhar sem o micro-ondas. Vou mostrar das duas formas e aí você vai escolher a forma como você prefere fazer. Vou precisar de um saquinho, vou colocar a massa que está dura aqui dentro e vou acrescentar um pouquinho de água. A quantidade de água que você vai colocar aqui vai depender da quantidade de massa que você tem e também do quanto a sua massa esteja dura. Aqui a minha massa está bem dura, então eu coloquei bastante água. E agora aqui eu tenho duas opções. Se eu for trabalhar com o micro-ondas, eu vou levar isso aqui para o micro-ondas e colocar de 10 a 20 segundos. Quem não tem o micro-ondas vai trabalhar com uma água bem quente. Essa água eu não deixei ferver só naquele ponto que começou a levantar as bolinhas. Ela já está bem quente, então eu vou mergulhar aqui o meu saquinho aqui dentro e vou deixar também por 20 segundos. Se você achar necessário, achar que não esquentou o suficiente, você pode deixar um pouquinho mais de tempo ela aqui na água quente. Só com o calor ela já ficou um pouco mais macia. Então você vai começar a sovar e você vai repetir esse procedimento quantas vezes você achar necessário. Então ela já está amolecendo, já está esfriando também. Eu posso parar por aqui se eu achar que a massa já está boa ou se eu achar que ela ainda está um pouquinho dura. Eu vou voltar com ela para aquele saquinho com água. Voltar com ela para a água quente ou no micro-ondas de 10 a 20 segundos. Na água quente eu posso deixar um pouquinho mais, de 20 até 30 segundos. E você pode também mergulhar ela aqui direto na água quente. Só que o problema é que como a água está muito quente, vai queimar a sua mão. Então não é muito legal fazer dessa forma. Por isso que eu prefiro fazer com o saquinho. Pelo fato dela estar molhada, ela vai ficar grudando um pouquinho na sua mão. É natural. Só que à medida que você vai sovando e ela vai secando, ela vai voltando para o ponto. Você vai poder repetir esse processo quantas vezes você achar necessário, até a massa ficar num ponto, numa textura ideal para você trabalhar. Agora é muito importante lavar bem as mãos, porque todo esse restinho de massa que fica aqui atrapalha, faz com que o seu dedo grude na massa. E essa foi a dica de hoje. Se você gostou desse vídeo, não esquece, dá um joinha, se inscreve no canal, deixa seu comentário aqui embaixo, compartilhe o vídeo. Um super beijo e até a próxima! Um super beijo e até a próxima!